E aí, deixa eu te agonizar Na minha terra tudo é alegria Tenho orgulho em lá morar É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra desde o sol raiar É São Francisco de cima da serra Onde o touro berra desde o sol raiar Passa a semana sempre galdeando No pampa imenso do meu torrão Cavalo bom e cachorro ensinando Que tira o gado lá do restingão Cavalo bom e cachorro ensinando Que tira o gado lá do restingão Uma tropeada se o mar se refugia Tentando um jeito pra me escapar Desato o laço, meto o meu picaço E dou uma armada para segurar Desato o laço, meto o meu picaço E dou uma armada para segurar E nos domingos lá no povoado Com um amargo com uma gauchada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos, não me falta nada Pego na gaita e canto os meus versos Todos certos, não me falta nada Em São Francisco todos são amigos Ovo que honra a sua tradição Eu me despeço, eu me despeço, eu me despeço Minha gaita fecho E levo todos no meu coração Eu me despeço, eu me despeço, eu me despeço Eu me despeço, minha gaita fecho E levo todos no meu coração Mas não sem dançar um bugio, Fernandinho Ainda mais se for da chaleira preta Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder